Música 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 Dragão já chegou, olha aqui o Panedão Ronaldo já presente, Chayon Música 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 Vamos entrar aqui cara, aí volta aqui Aí volta pra caralho, que derrota, solta aqui Vamos dar o primeiro passo pro nosso título hoje Vamos caralho, vamos dar vontade Assim na terra, como o céu Vamos dar o céu também Abre o mar e a gente, que a bola seja Jesus Vamos dar o céu Vamos dar o céu Comece o céu Comece o céu Vamos dar o céu O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?